A Piúna, essa semana, a gente viu várias fotos nas redes sociais da cidade tomada por urubus, tomada por lixo. E, há um tempo atrás, a cidade se encontrava na mesma situação, e a primeira dama da cidade foi às redes sociais e disse que o lixo estava nas veias das pessoas que estavam reivindicando a limpeza da cidade. E aí, senhores, o que a gente se espera de uma cidade em que a primeira dama diz que a população tem lixo nas veias? É urubus mesmo, que a gente pode esperar. Em contrapartida, há pouco tempo atrás, a Secretaria de Meio Ambiente trouxe aqui um projeto muito bacana e que deve ser implantado com a mais brevidade possível da coleta seletiva. E, não só isso, a Secretaria de Obras, que é quem faz, quem é responsável pela limpeza da cidade, ela tanto tem pessoas, como ela tem material, muito embora os garis não tenham EPIs, não tenham a devida proteção, mas ela tem condições de solucionar o problema, de aumentar as quantidades de coleta e de ajudar a Secretaria de Meio Ambiente a implementar e a conscientizar a população sobre o descarte correto do nosso lixo. Então, assim, vivemos momentos difíceis, muito difíceis, estamos chegando numa época inaceitável. Faz-se evento beneficente para fazer doação para a instituição particular. Enquanto nós temos crianças passando fome, passando necessidade, sofrendo violência, meninas parindo aos 11, 12 anos de idade, e cadê as ações, as políticas de proteção, essas crianças que a gente não vê? Muito bonito fazer campanha, vestir amarelo, vestir laranja, distribuir girassol na cidade, mas ações concretas. Muito bonito falar sobre o Dia Internacional da Mulher, mas cadê as ações de proteção, cadê o respeito às mulheres itapionenses que passam fome, que passam necessidade, que sofrem violência?